Fala pessoal, agora é oficial, Moto West Cast já está tudo pronto, testamos o áudio, testamos o vídeo e a estrutura agora está esperando por você. E o primeiro episódio já está marcada a data inaugural, próxima quarta-feira, dia 14 de junho, vocês serão os nossos convidados. Vai ser um prazer trocar ideia de vocês no chat, nós teremos os convidados e o melhor, no primeiro episódio vocês vão conhecer a história da Moto West. Mais de 40 anos de sucesso, só para vocês terem uma ideia, a única concessionária ronda no Brasil com estudo de podcast próprio. Então para vocês que vivem juntamente conosco o dia a dia da nossa concessionária aqui em Mocenorão e região, vocês serão os nossos convidados. Dia 14, às 19h30, aqui na Moto West, nós vamos fazer o primeiro episódio com toda a história da Moto West, toda a vitória, verificar em que a Moto West passou durante mais de 40 anos de existência, tá bom? Vocês são os nossos convidados e a gente espera vocês, dia 14 de junho, marque aí na sua agenda.